Música 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 E... Quando eu falo sobre o pastoreço, ele vai falar lá, como se comunicar, ele vai falar sobre isso. Espere! 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 Se você falar de benediction, de reconhecimento, de reconhecimento, de reconhecimento, de qualquer pessoa, de qualquer pessoa, para이 você falar. sein com o fi nascendo. Então... Não tem que eu pensar que... Você vai fazer algo que você quiser. Sim... Que você quiser, em casa, você vai fazer algo que você quiser. Aí! Aí, aí. Você vai fazer nada. Você vai fazer algo que você quiser. Você vai fazer algo assim, eu vou fazer algo que você quer. Eu mesmo que eu sou que vindo de hoje em dia, eu me sou que vindo de hoje em dia, eu sou que vindo de hoje. Dois-me dizer a você mais na verdade? Eu mesmo que eu tenho um costume que vindo de hoje em dia, eu tenho para dizer a minha flor em dia, que tem um costume que eu tenho de hoje em dia, que casse em dia, não tem um look do que eu tenho que fazer hoje em dia. Nós também temos um presente de hoje em dia, mas como quando nós temos que ver hoje em dia, mais está-vindo assim? Amém. 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 Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. 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 Por isso que não se torne e não se torne. Mas não se torne no todo dia. Isso diz que isso mostra que, com o que você está servindo, o que é necessário para nos reconhecer quando você está na vida de cada bagaio que você está fazendo. Aleluia! Não é muito importante para você ter uma coisa que você quer fazer um bagaio que você tem que se torne depois você vai em igreja, você vai reagir em batalho. Você vai precisar para você, você vai fazer isso. de breu e vôo qua sei o de vôo chefe, o de bon dia pila, ou breu ou tante tou que vôo passe bom copil, li bo pila le tô. Vô repondê-sou, mbond dê, sen pa mbada que é sólman que vô parle na bouch, mbada que vô fe aksyon. Pagil pê sounoun ki renzme, ou ki dire renme, apsan pakil oke aksyon pou larmon revel an sence. E sa se bagil ouke l'opportunite pou moutre sa, mbada que vônet pou moutre go ene, Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 E pa kod, mou sou eu mou emveu e vou me expandir, em como se diga, eu te respondo que é muito estranho. Se eu não pucar com o bacão com ele, porque eu dou uma pessoa por mim. E quando eu faço isso, não é muito importante, não é muito importante, não é muito importante e não a primeira. Depois de fazer uma operação, porque é foda e foda, e eu não faço a sessa de uma pessoa, eu fiz dois uns Whisnys. Buen handle, você está na verdade, é o que no, que é um ponto central para se juntar, na lado esquerdo e no lado esquerdo. Todos os dois ir lá. Mais que, mais antes, o que é o que consiga. Ou não dá para estilicateiro, ou não dá pra falar, ou não dá pra falar enquanto. Porque tem um tipo de mal, mas conhecemos como dicem, mas não fez isso, mas não fez isso. Então, você vai entender? Gete a pisa e levou a marcha. Desde o que você vai fazer isso, você não vai trabalhar, você não vai aprender, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso porque isso não pode fazer isso. Você vai trabalhar, você não vai trabalhar com a comunidade. Espero que isso tenha feito isso. O Senhor pode me dar esse corpo que eu tenha feito isso. Bem, vocês vão fazer isso. Não vão trabalhar com Deus. Amém! 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 Bon Dieu a pas attende ça, nan mèvan. Bon Dieu pa pas attende que vous pouvez n'paye elle, parce qu'on pa à payer de vous sa voix. Amém! Mais l'attende qu'on capade bale gloire, l'attende pour lui remésir, l'attende pour pouvoir reconnaître que c'est lui-même qui se trouve. Amém! 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 Néon��ga ke Jésus des a 상태 avec nous-même, Jesus é o Dio Mas quando você está a re-activer Então, por l'hom E cada pessoa que lhe apete Ele vai apelar a prier Ele vai apelar a prier E o Papa, agradeço Porque você está a prestar O que você está a prier Ele vai apelar a prier Ele vai apelar a prier Ele vai apelar a prier Olha que eu não trouxe a história Que eu vou apelar Como se diz Ele vai apelar a prier Mas ele vai apelar a prier 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 Obrigado. tem que ser em um Senhor. Para tudo isso que ele faz. Eu falo muito obrigado para a todos. Eu não me pedo que eu tenho que ter uma aluncia. Eu tenho que fazer a aluncia para um Senhor para te dizer que eu não sou. Não, sim. Eu tenho algumas pessoas que comecei comigo na jornada. Eu falo que eu tenho uma aluncia, mas muito tempo eu tenho que me venha lá dentro. Então eu tenho que ir para você. São pessoas que estão no lugar. Eu tenho algumas pessoas que estão no lugar. Eles falam que são pessoas que estão no lugar. Eu digo, eu vou te ensinar com você, que é bom dia, porque você me dá com você, que é bom dia, que é bom dia. Porque, o que é que é que você vai falar, bom dia? Mesmo quando você fala de barulho, não precisa pensar, mas barulho não é a glória. Vamos ver. вин juro na igreja stole na igreja A primeira parte da ponto, a gente tem que se pegar aqui. Esses não vão pensar em que 3 pessoas estão vindo como é. Eu escrevo na tela de um livro de Deus doido. Mas agora, eu não vou fazer uma beleza, então? Agora, na minhaートa, não vou pensar em que Holdem e dormir. Imagina uma jornada que vale a graça que Deus fazer. Imagina, imagina, você vai se levantar até o sol para se acordar. Que glace que você vai fazer com você. E você vai me levar e me levar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E aí, se você tiver um pouco tempo, não é o tempo que você vai dormir, não? Mas depois de uma máquina, você vai ver se você vai fazer com você. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. E eu falei isso aqui. Eu falei que falaram para o ticket. O ticket, em full stop. Oficia disse não conseguiu. Eu disse não conseguiu. Eu falei que oficia disse não conseguiu. Ele disse não conseguiu. Eu disse oficia como você vai fazer com você. E ele, ele vai lá e por toda a vida. Ele vai atravessar o sol para o sol para a vida. E ele disse não. Então eu vou lá no pota com o sticker. Primeiro jogo é o Bavini. Dizemos que o senhor se chama Bavini, você diz que o meu sticker é. Como você não vai fazer o meu sticker? Então, no pós de dimanço, você vai fazer o meu barriero? Você vai fazer o meu companheiro, você vai fazer o meu barriero? Você vai fazer o meu barriero? Você vai um barriere de mim bem, quase ele deve ter o meu barriero. Vai ter o meu barriero, mas preciso essencialmente… vai fim normal, nós vamos fazer o meu tamanho do meukenassimento, vai isto conhece demasiado aitude. Olha só que há você ter conhecimento perguntas. Então, para ele ter conhecimento a backs Amém. 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 a treiná a reconhecida em Deus, mesmo em mais pequenas coisas. O que são os sacrifícios? O que são os servi, Deus? O que são os barrisos e os seus? Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, apenas, nós, nos, nós. We belong here on the bat. We belong here. We belong here on live now to Moura and Pau Ai-Neh, we belong here on the bat, Amém. 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 Agora, eles vão pensar na ele. E por aí, eles estão jogando por aqui, eles vão estar lendo. Então, todos vocês estão dizendo que são irmãos, os joelos Né impostos, não é uma de oposição? Todos os seus cargadores! Todos os cargadores não se perguntam. Só uma hora que eles não se perguntam a uma obra de um dinheiro. Abre uma coisa de um dinheiro que todos tu atosam a uma obra de um dinheiro que eles não estão em um dinheiro, você pode nos fazer 70 ou 70 anos, você pode nos levar dar uma obra de um dinheiro que você apbirá. Você pode ser bem maior que a porque você não estámos de um dinheiro. Mas você pode ser sincero que o dinheiro é um dinheiro que isso vai ficar sobre isso. Eu já quero que você esteja na parte da minha vida. Eu sempre vou fazer isso. Eu sempre vou fazer isso aqui. Nós não vamos fazer isso. Eu não vou fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Mas, depois que eu conheço o pastor doxi, nós vamos fazer isso aqui. Depois que eu estou fazendo isso aí. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui. que é bom, que é um salão para o quê, que é um jovem que não. Mas não há de dar para a bê-lhe, mas é isso aí. E a isso aí, é para todos os Estados Unidos, é para nós retirar a bê-lhe, a bê-lhe, desde que nós temos a bê-lhe, retirar a bê-lhe, nós minimizar a bê-lhe. E isso permite que nós temos a bê-lhe, toda a criação a bê-lhe, a bê-lhe de vangos, nós não podemos ir para a bê-lhe, pois nós não temos a bê-lhe, Amém. Amém.